Eu vou responder a isso Taco, você quer entrar? Não? Ok Pode entrar Tomou o buraco Tomou o buraco Relaxa 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 Toma Hater Beleza Vem Vem Relaxa É o simple Olha lá Olha o simple Olha o simple Que isso Essa ele guardou pra esse final Essa ele guardou pra final Mano Porra Caralho Oh Opa 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 Mais um Mais um direita Na CT CT Não Dei a volta ao mundo pra isso Você com a tona banana Vem plantar Opa 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 Algo Alpe liga Foi pro esgoto Vai se rebelde Toma ali Mais um sapão Cavou a bem Tem él L e O para o CT Faltou L Direita, direita, Gal Pira direita, mira direita Peguei a W Peguei o outro Olha a meio, alguém? Eu olho, eu olho no chão Tem mais um meio miado B clear, B clear, B clear C4 por cima Caixa agora do meio login Nada mesmo Trase Boa 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 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B Esse filha da puta Tá Tweum Mw Tá here CK 3B 2B 2B 3B 3B 2B Que missus? Matei Desculpa, mas eu fui Ah, que bem jogado Bem, o último snack está de... Não, matou Pronto, cima Gal Tá Cuidado debaixo Boa Aspas Cuidado da escada viu Fivella, tô mirando só do suicide Tô, smoke ela Smoke! Tem outro smoke ainda Não sai de cima não, Michel Não liga, não liga Calma, 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 um no China Não liga, tô louco Vai Muita mora na minha cabeça, ajuda eu Uno liga Quando nada, ok, ok Mano, tô apaixonado do que tá acontecendo comigo Não, tu pá Mariano Não, 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 não pode passar B Não, não, não pode passar B Trem? Tá, B clear Vamos ver Vamos ver aqui Tem varanda, varanda, varanda Vem da Gal Que isso, tá aqui o último, tá aqui o último Mata, 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 mata Ah, garoto Vem, vem, vem Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, respira Sem afobar, sem afobar Vem tranquilo, rapaziada Não é É Bem... ... ... ... ... ... ... O que é aquela patifaria de nego na faca? Que momento, que momento, que momento Tarek ali rindo e falando, eita, que momento Peguei um, mais um, peguei Tá aqui banana, banana Que fase Peguei céu Liga, menos 60 Céu Sapão, ó Sapão 160 sapão Tem um sapão aí, olha Nossa 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 AAAAAA 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 AAAAAA